Tô ouvindo esse olhar cansado Profundo me dizendo coisas Tô ouvindo visitar o campo Tô ouvindo esses passos lejos E agora caminhando sempre Comigo, já com meu estado A vida, meu querido, meu velho Meu amigo Essa vida cheia De escolas, essas duas marcadas Pelo tempo, lembranças antigas Uma história, uma história, uma chorada Ao vendo sua cor, uma espacia E a calma e me diz muito mais Eu digo, me calando o fundo A alma, meu querido, meu velho Meu amigo Seu passado vive presente na nossa experiência Não te agradeço esse coração consciente Da beleza, nossa coisa da vida Seu sorriso franco Ensina meu conselho certo Ensina, vejo sua voz Eu digo, meu querido, meu querido, meu velho Meu amigo Quem souber pode cantar Já te falei de tudo Mas tudo isso é pouco Eu digo, meu querido, meu querido, meu querido, meu velho Meu amigo Seus cabelos brancos Seus cabelos brancos Bonito esse olhar cansado Profundo me dizendo coisas Um grito Com grito Com grito vencerando tanto Com grito, meu querido, meu velho E agora caminhando sempre Comigo Já morreu tanto Na vida meu querido, meu velho, meu amigo Eu já te falei de tudo Mas tudo isso é pouco Diante do que eu sinto Olhando os teus cabelos Tão bonito, beijo em suas mãos E digo, meu querido, meu velho, meu amigo Olhando os teus cabelos Tão bonito, beijo em suas mãos E digo, meu querido, meu velho, meu amigo Obrigado